Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre oportunidades para fazer carreira na Marinha do Brasil como médico. Então, se você já é formado em Medicina e tem interesse em participar, em fazer parte da Marinha do Brasil, então agora eu vou te contar o concurso que está com as inscrições abertas para ser médico militar da Marinha do Brasil. Se esse é um conteúdo do seu interesse, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo com outras pessoas que também podem ter interesse neste assunto. Tudo isso é extremamente importante e me ajuda demais. E bora para o vídeo de hoje. Bom, as inscrições estão abertas até o dia 8 de maio no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br A taxa de inscrição é no valor de R$ 140,00. As áreas de conhecimento, então, que tem vagas são Clínica Médica, 4 vagas para Cancerologia, 3 vagas para Cardiologia, 5 vagas para Clínica Médica, 3 vagas para Endocrinologia ou Metabologia, 2 vagas para Geriatria, 2 vagas para Hematologia, 2 vagas para Medicina Intensiva, 1 vaga para Neurologia e 1 vaga para Anatomia Patológica. Área de conhecimento, Cirurgia Geral, 1 vaga para Neurocirurgia. Área de conhecimento, Anestesiologia, 1 vaga. Área do conhecimento, Ginecologia e Obstetrícia, 2 vagas. Área do conhecimento, Pediatria, 3 vagas. Área do conhecimento, Radiologia, 1 vaga para Radioterapia. Área do conhecimento, Medicina de Emergência, 1 vaga. E mais 4 vagas para o 3º Distrito Naval, localizado em Natal, no Rio Grande do Norte, são 3 vagas para Clínica Médica e 1 vaga para Anestesiologia. Condições para a inscrição. Ser brasileiro nato, de ambos os sexos, ter menos de 35 anos de idade no dia 21 de julho de 2025, possuir idoneidade moral, estar em dia com as obrigações do serviço militar e da justiça eleitoral, não estar na condição de réu em ação penal, entre outros itens que constam no edital. Etapas do concurso. Prova objetiva de conhecimentos profissionais e redação, que será realizada em 21 de julho. Procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração. Verificação de dados biográficos. O teste de aptidão física será composto por uma prova de natação e uma corrida. O candidato para ser aprovado deve nadar 25 metros, no tempo máximo de 50 segundos para o sexo masculino e de 1 minuto para o sexo feminino. E correr o percurso de 2.400 metros, em no máximo 16 minutos para o sexo masculino e 17 minutos para o sexo feminino. Essas são as principais informações a respeito deste edital. As inscrições, como eu disse, vão até o dia 8 de maio, então não perca esta oportunidade. Convido você a conhecer o nosso Instagram, arroba falando de militarismo, e também, enfim, se inscrever no canal, deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Sempre que possível a gente tenta ajudar vocês da melhor forma que dá, aquilo que está no nosso alcance, né? E convido vocês a conhecerem o conteúdo do canal, com certeza é um conteúdo bem responsável, que trata sobre o mundo militar, concursos públicos militares, processos seletivos para ser militar temporário. E amanhã a gente volta aqui para trazer mais oportunidades para você ingressar na Marinha do Brasil. Então, né, se inscreve e ativa o sininho da notificação, a gente está trazendo muito conteúdo para o canal, e eu espero que isso seja útil e que ajude vocês de alguma forma. Então era isso, muito obrigada pelo carinho, por estar aqui até o final, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!